Ok, passagem do satélite alfa-scar 91, deixa eu ver aqui o horário, 14h07 a 14h22, com passagem de leste, ainda nem me preparei, estou me preparando agora, muito sol, entrou um topocinho do verbo, se for o barulho da antena caindo, é meio complicado para mim, mas a gente consegue, sem nem de onde ele vem, deixa eu ver aqui de onde ele vem, ah, ele está vindo do sul, beleza, é o 91, deixa eu ver se é o 91, muito sol aqui, não consigo enxergar, mas vamos lá, porque já estou conectando a rádio, ai ai, tem outro rádio cai já, papá e jane que 1, America xelofono, limonião nove, charlie xulu papa, papaya Papai Yankee 1, América, xelófono. 5-9, Marco. Limonio 9, Charlie Zulu, Papa. Escute a Papai Yankee 1, América, xelófono. Papai Yankee 1, América, xingu, quer viver? Papai, Papai Yankee 1, América, xelófono. 5-9. Tá me ouvindo, né? Limonio 9, Charlie Zulu, Papa. Escute a Papai Yankee 1, América, xelófono. Chacchiato. Não guarda. Acua receta. Papai Yankee 1, América, xelófono. Papai Yankee 1, América, xelófono. Escute. Acua receta. Limonio 9, Charlie Zulu, Papa. Vamos a ver se escute a Papai Yankee 1, América, xelófono. Papai Yankee 1, América, xelófono a 5 graus. 5-9, 7-3. Ok, 5-9, 7-3. Acho que eu tô com 5 graus. Agora vamos deixar ele vindo. Deixa ele vindo aí. Ó. É o game. Lima, uniform, 9-4, Charlie Zulu, Papa. Receta. A te escuta é muito forte, Marco, muito forte aqui, chegamos muito bem, ok? É, solotei nós dois, saca, ok, positivo Limone 1, 9, Charlie, Zulu, Papa, Papatango 2, América, Zulu, 5, 9 Papatango 2, Alpha, Zulu, Papa, Zulu, 5, 9 Papatango 2, Alpha, Zulu, Papa, Yankee 1, América, Zulu, 5, 9 Papatango 2, América, Zulu, Papa, Yankee 1, América, Zulu, Papa, Yankee 1, AX, Eltoni Ok, grande abraço, Papatango 2, AZ, 5, 9 Ok, 5, 9, um grande abraço também Portador aí 7.7 volts Papa, Yankee 1, América, Xingu, Q, R, V A Papa, Serra 8, Mike, Tango, Papa, Yankee 1, América, Xingu, 5, 9 Papa, Serra 8, Mike, Tango, Papa, Yankee 1, América, Xingu, 5, 9 Papaianku 1 América Xingu QRV Papaianku 1 América Xingu QRV Papaianku 7 Mike Golf Sierra Papatango 7, Mike Golf, Serra, Papaiank 1, América, Xingu 5, 9 Papatango 2, América, Azul Papatango 2, América, Azul, 77, Mike Golf, Serra, 5, 9, 10 Ok, Marcones, grande abraço pra você Papo de fone, ONU, check Paparadio 8, Mike Ecotango, CQ, satélite Paparadio 8, Mike Ecotango, Papaiank 1, América, Xingu 5, 9 Paparadio 8, Mike Ecotango, Papaiank 1, América, Xingu 5, 9 Paparadio 8, Mike Ecotango Paparadio 8, Mike Ecotango, CQ, satélite Tá estranho Paparadio 8, Mike Ecotango, Copia Papaiank 1, América, Xingu Paparadio 8, Mike Ecotango, CQ, satélite Paparadio 8, Mike Ecotango, CQ, satélite Papatango 7, Mike, Golfo e Serra, Papai Anki 1, América, Xingu 59, Marcondi. Ok, Tony, confirmado, 59. Ok, confirmado. Paparraio 8, Mike, Eco Tango, P-37 MGS, confirma, 59. M8, Mike, Eco Tango, Papatango 2, Alpha Zulo, copiando, 59. M8, Mike, Eco Tango, Papatango 2, Alpha Zulo, 59, ok? Um abraço, Jesus. Paparraio 8, Mike, Eco Tango, Papai Anki 1, América, Xingu 59. Paparraio 8, Mike, Eco Tango, Papai Anki 1, América, Xingu 59, 73. 1, América, Pr-38, Mike, Eco Tango, 65. 1, América, Eco Tango, Papai Anki 1, América, Xingu 59, confirma. Paparraio 5, repita, foi sobremodulado, Pr-8, Mike, Eco Tango. Paparraio 8, Mike, Eco Tango, Papai Anki, Eco Tango, 59, confirma. A estação do Paraná, repita. PR8, PR8, Mike, EcoTango, PT7MGS, confirma? 2Alfa, Zulo, ok? Confirmando com você, Papatango, 2América, Zulo. PR8, PR8, Mike, EcoTango, PT7MGS, confirma? Tá tudo bonito, hein? Quem chamou foi o Papatango, 2Alfa, Zulo, que tá aí na frequência. Papatango, 7, Mike, EcoTango, em Serra, que é aí, gente. Papatango, 2, 3Alfa, Zulo, confirmou? Papatango, 7, Mike, EcoTango, PT7MGS, 5,9. Papaiank, 1América, Xingu, QRV. Papatango, 2Alfa, Zulo, confirmando com o PR8, Mike, EcoTango, ok? 5,9, confirmado. Papatango, 7, Mike, Golfo, em Serra. Papaiank, 1América, Xingu, QRV. Tinha uma estação, alguma coisa 5, que tinha me chamado. Estação do 1. PY5, Papatango, 5. Repita, Papaiank, 1América, Xingu, QRV. Papaiank, 1América, Zulo, aqui, Papatango, 2Alfa, Zulo. Foi o Papatango, 2Alfa, Zulo, que te chamou. Ok, tá no caderninho. Mais alguém, PR8, Mike, EcoTango, QRV. Show de bola, tá no caderninho. Papatango, 7, Mike, Golfo, em Serra. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí, EcoTango, CQ, Satélite. Coisita, Paparadio Ocho, Mexico, EcoTango. E aí, gente, muito bom. É, quem é o colega Golfo, Zulu, Papaiank, 1América, Xingu? Sierra Foxtrot. É, Sierra Foxtrot, Papaiank, 1América, Xingu, copia? Paparadio Ocho, Mike EcoTango. Paparadio 7, Mike, Golfo, CQ. Paparadio 8, Mike, EcoTango. Pio 8, Papa, Sierra Foxtrot. Pio 8, Papa, Sierra Foxtrot. Amanhã acabou a passagem. Tô com quantos graus aqui? 6 graus. Dá uma barulheira, sim. Na hora de desligar, eu vou te contar. E aí, gente, um, vamos lá. Obrigado.